...compreendendo, basicamente, que pode assim, e quando a criança estava viva, tu jejua, tu chora, mas agora que a criança está morta, tu se levanta, vai para o templo, ainda quer comer, quer comida gostosa? Para aí, irmãos, vai a fé, a maturidade na velha, o que causa na vida das pessoas, é quando alguém fala assim, não, eu estou vivendo um momento difícil, mas eu creio que Deus tem um propósito, eu creio que Deus vai abrir a porta, eu creio que Deus está no controle, a pessoa é doido e fala assim, está doido, está doido, que é a situação que eu estou vendo, Porque essa fé, a fé matura é uma fé incompreendida, porque ela não anda pelos olhos humanos, ela não anda pelos olhos carnais, ela anda na dimensão do sobrenatural, é essa fé que nós precisamos, uma fé que nós olhamos não pelos olhos carnais, não por aquilo que nós estamos vivendo, sentindo, por aquilo que nós estamos enxergando, mas é aquilo que nós acreditamos, que Deus pode fazer Nós precisamos desenvolver essa fé, essa fé que nós precisamos desenvolver, e Deus deseja que nós atinjamos essa maturidade de fé, é uma fé de compreender que Ele tem o controle de tudo, embora, às vezes, os não de Deus, são bons para as nossas vidas, os não de Deus, as coisas que a gente sucede, Mesmo depois de tanto oração, Jesus, e tanto talvez, e Deus não respondeu, Deus está enxergando lá na frente, Deus tem o propósito lá na frente, e a fé matura é essa, ela é incompreensível sim, porque ela enxerga tudo que os outros não enxergam, a fé matura é isso, Ela vem numa dimensão sobrenatural, aleluia, essa fé reconhece que existe um plano maior que a sua vida, maior que os seus pensamentos, maior que os seus desejos, maior que os seus planos, Aí tem aquela canção que diz, os planos de Deus são maiores que os seus, é o grande que não dá mais pra imaginar, é o cantando é a legação, né? Fregando já não é essas coisas, meu Deus, o negócio tem que cair mais ainda, né? Então, eu preciso atingir essa fé, é uma fé que reconhece que existe um propósito maior, porque aquilo que eu peço, aquilo que eu tenho, por intercessão, por necessidade, Deus tem um propósito maior, quando a gente atinge essa fé sobrenatural, essa fé matura, a gente entende que Deus, Deus controla todas as coisas, amém? Eu não ando pelos olhos naturais, mas eu ando pelos olhos espirituais, então é preciso alcançar esse nível de fé, amém? Uma fé que não se apala com nada, uma fé que muitas vezes não alcança tudo, mas ela confia que Deus sabe o que é melhor pra mim. Às vezes, né, nós pais dizemos não pros nossos filhos e não explicamos, né? E às vezes Deus assim faz conosco, né? Ele dá os seus não aos nossos pedidos, aos nossos clamores, às nossa intercessão e às vezes não explica. Mas embora eu, como padre, não explique os meus não para as minhas filhas ou para o meu neto, eu sei o que é melhor pra eles, amém? Então, você crê que, né? Às vezes eu erro, né? Mas eu creio que Deus não erra, né? Diga aí pro sermão, vem uma distância, diga assim, Deus não erra. Ele sabe o que é melhor pra vocês. Então, quando eu atinjo essa fé madura, eu entendo que nem tudo é o alcance de Deus, por meio que intercessão, mas isso não significa que eu não devo orar, que eu não devo continuar intercedendo, que eu não devo continuar clamando. Então, a outra coisa que eu aprendo é que a fé madura é aquela que não se abala com as notícias ruins, como aquilo que não aconteceu, segundo o que você ou eu planejamos. Então, isso é uma fé madura. Uma outra coisa que eu aprendo é que, muitas das vezes, essa fé madura, ela faz com que ela seja incompreendida ou incompreensível pras pessoas. As pessoas não entendem se eu rir de fé. Às vezes você está passando por um momento difícil, você está dizendo, não, vou passar, vou vencer, vou superar, vou, vou avançar, vou tomar posse, vou conquistar essa situação, vou terminar essa faculdade, vou construir minha casa, vou, vou casar, construir uma família. As pessoas dizem, eita, eita, como é que vai? E você acreditar. Então, é essa fé que nós precisamos desenvolver. E eu entendo que a fé madura, a maturidade da fé, é a gente não andar só por essas vistas, pelos olhos naturais. É a gente enxergar pela fé, enxergar o sobrenatural. Amém, irmãos? Reconhecer sempre os planos de Deus. E uma outra coisa para a gente fechar aqui, essa mensagem, é que a fé madura, ou a maturidade na fé, ela não murcha, ou não diminui. Quem é maduro na fé, ou quem atinge um nível de maturidade, as notícias ruins, os revés da vida, as dificuldades, não faz com que essa fé diminua, ou que ele murcha. Lembra que quando Davi enfrentou uma crise muito grande lá em Zinflaque, o que ele faz? Ele não deixou a fé diminuir, ainda que aqueles que com ele estavam, tentavam o apedrejar. O que Davi faz? A Bíblia diz que ele se renova em Deus. Então, quem tem maturidade, ou uma fé madura, ele não deixa a fé diminuir. Trabalhei com um dono de loja de pesquisa lá em Nova Iguaçu, o Sr. José, essa mulher era dois portugueses, não me lembro o nome do outro. Ele, eu trabalhava no balcão, ele sempre chegava no balcão, batia a palma e dizia, não deixa a peteca cair. E esse não deixar a peteca cair, era não deixar os clientes entrar na loja sem ser atendido, receber algum atendimento, ou eles irem embora. Eles tinham que ser atendido e bem atendido. E a gente tinha que atender. Então, ele falava, não deixa a peteca cair. E a loja enchia muito. Até como dono de várias bicicletarias que tinham em bairros. Ela era uma loja central, onde tinha preços especiais para essas pessoas. E ele batia a palma e dizia, não deixa a peteca cair. Eu entendo que eu não posso deixar a peteca cair. O que é? Dentro do que a gente está falando aqui nessa noite, é não deixar a minha fé diminuir. Cuscar, por causa, né? Porque às vezes você fala assim, não, eu vou conquistar, essa pandemia vai passar, a gente vai vencer, tudo vai voltar ao normal. E alguém diz assim, ah, não vai, não, porque eu não estou tão vendo. Aí você vai, ó, murcha. Você vai, diminui a fé. Você vai, deixa de acreditar. Quem tem uma fé matura, ele acredita até o fim. Ele não permite que nada faça com que essa fé diminua. Ele tem uma expectativa. Davi tinha uma expectativa. Qual é a expectativa dele? Então, ele ficou lá. Os sete dias, não comeu, não bebeu, juizuou, ficou no chão, jogado, porque ele tinha uma expectativa. Qual é a expectativa dele? Ser respondido por Deus. Amém, irmão? Eu não sei quais são as orações, quais são os clamores que Deus vai responder ou não. Então, é verdade, você sabe? Aí, o que é que ele nos resta? Pedir, pedir até o fim. Oramos, na semana atrasada, por um pastor amigo, amigo, parceirão, trabalhei quase dois anos na casa dele, pastor e ela. Não tem de repente, mas oramos, jejuamos, pedimos vários pastores, líderes, membros, amigos, oraram. Não teve jeito. Eu fiz sem saber o que falar para a esposa. Não tive coragem de encontrar com ela, para poder expressar melhor os sentimentos. Mas, eu fiquei feliz, comecei a monitorá-la, tem, embora com a perca grande, de um companheiro único na sua vida, uma vida inteira. Um bom pai, um bom marido, um bom pastor, um bom amigo, um bom gestor, um bom profissional. Falo isso um pouquinho pelo nível de conhecimento que eu tinha da família, principalmente do amigo. Mas, ela não se abalou ao ponto de ficar, de repente, de biquíni, de repente, de biquíni. Ah, não vou mais na igreja. Ah, a galera, passei bem de uma campanha em noite. Ah, não vou dizimar. Ah, não vou mais fazer as coisas que eu fazia, porque Deus me ouviu. Quem atire uma forma toda, ele não deixa a peteca cair. Ele não deixa a fé diminuir. Se ele percebe que algo vem, algo não vem, ele vai buscar em Deus uma renovação. Entendeu, irmãos? Então, a fé madura é essa. É a fé que não murcha mesmo diante das crises, mesmo diante dos reféns. Ela não murcha. Por quê? Porque ela entende que Deus tem um propósito. Diga bem forte. Os planos de Deus são maiores que o meu. É aquela pensada. Por isso, vale a pena acreditar. Amém? Diga mais uma vez. Diga. Os planos de Deus são maiores que o meu. Então, peço essa fé madura. Eu deixo dois exemplos aqui, não para te desanimar, mas só para a gente entender. Quando você estiver recebendo a postura de Deus e você não se colocar numa postura negativa, mas numa postura de quem avança, continua servindo a Deus, fazendo talvez com mais fé, com mais dedicação, com mais prontidão na casa de Deus, é sinal que a sua fé está mais pronta. Vou deixar dois exemplos. Um dos primeiros exemplos foi Jesus. Jesus olha o dia de sempre. Ele ora o Pai, suprindo a Jesus Pai. Se cozinhe o fogo, faça de mim esse cálice. A Bíblia diz que os seus óbitos comoram em fonte de sangue. O que Deus fez? Jesus entendeu que o governo de Deus, os planos de Deus, era muito maior do que o que ele tinha e não era muito maior do que o que ele tinha. É isso que a gente, uma afirmadura faz isso, faz a gente entender que o plano de Deus, que a vontade de Deus, ah, mas ele tinha uma perspectiva. Eu mesmo passei 25 minutos falando com a esposa do falecido, pastor Zé, ele vai se levantar e vai. Aí me botei para ela, que depois eu saí para orar e abri a Bíblia, quando eu abri a Bíblia, era Paulo se despedindo, se despedindo, se despedindo, eu fiquei com a cabeça, mas eu vou até o fim. Foi como se o Senhor falasse assim, ele não vai sair dessa. Mas eu não contei para ele, não contei para o Espôr, não contei para ninguém. Eu fiquei dentro de mim. Eu falei, Senhor, ele é teu cérebro, anda, disse, ele está de contigo, Senhor, permita que o seu dia seja prolongado como o Senhor fez com ele, você quis. Pai, permita que ele seja prolongado o dia que ela tem. Ele continua reclamando. E deu como Davi, eu continuei acreditando até o fim. E Davi falou, Pai, meu Deus, acho que graças e misericórdia. Pai, que ele dá uma remunha roda nos propósitos, nos prônios dele e permite, como aconteceu no caso. Mas Jesus não tem que obter uma resposta positiva. E o outro é Paulo. Paulo ora a Deus e diz que por três vezes ele diz assim, Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira essa situação que vem, como se fosse o príncipe de Satanás que vem e me ofendeia. E eu estou sofrendo com essa situação, o Senhor fala o coração dele assim, Amor, Paulinho, meu cérebro, a minha graça te faz. Aleluia. E o meu poder aperfeiçoa você com toda a sua fraqueza. Você tem o meu poder. O meu poder é suficientemente capaz de auxiliar você em todas as circunstâncias, em todas as notícias, em todas as situações que não forem agradáveis, boas para você. O meu poder é suficiente para te dar ânimo, te dar força, para recobrar você. Então, Davi, o que ele fez, diante daquela notícia dele, ele me reconhece por um tempo mais tempo. Eu sei que uma coisa, ele morreu, não vai voltar mais a mim. Mas eu preciso estar de pé, eu preciso conservar minha fé, eu preciso, como o apóstolo Paulo que diz, combateu o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Então, irmãos, a fé madura é essa, é saber que ainda que algumas coisas não funcionem, dentro do jeito que você cria com expectativa e espera, Deus tem o controle, Deus sabe o que é melhor e Deus está cuidando de tudo, cuidando de tudo, cuidando de tudo, cuidando de tudo. A fé madura é essa, peça ao Senhor nessa noite e diga a Ele, Senhor, os teus planos são maiores que o meu. Senhor, os teus planos são maiores que o meu. Cumpra em mim a tua vontade, meu Deus querer. Peça ao Senhor te ter essa fé madura. Essa fé que vai fazer com que você combate o bom combate. Quando chegar o dia de terminar a carreira, vai guardar a fé, porque não é qualquer fé, é uma fé que resistiu às notícias ruins, resistiu aos interférios da vida, ou às circunstâncias da vida. Ela sobreviveu. Amém? Deus abençoe a você nessa noite que está conosco. Deus abençoe você que parou um pouquinho para nos ouvir no tempo desta mensagem. E a graça poderosa do Senhor esteve sobre a sua vida. Eu quero fazer o coração rápido. Coloca a sua mão sobre o seu coração. Pai querido Amar, neste momento, diante desta palavra que foi lida, eu te peço, não só a mim, mas para todos aqueles que me ouvem, que me veem neste momento, Pai, que possam atingir uma fé madura. A infemadura é aquela que não alcança tudo o que quer, mas é aquela que não se apaga com nada. É aquela que é incompreendida, muitas das vezes. É aquela que não murcha quando não é atendida. Que não diminui mesmo diante das circunstâncias, mas é aquela que prevalece. É aquela que se renome em Deus. Então, meu Pai, ainda que essas pessoas, os meus irmãos, este meu ouvinte estejam em um momento difícil, ainda em clamor, em supro, como Davi, numa grande expectativa, meu Deus, que ele possa atingir uma fé madura para saber que existe uma autoridade, um domínio, um Deus, que tem o controle de todas as coisas e que os planos dele estão maiores. que os meus, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Graças e a paz que Deus esteja em teu coração. Amém? Amém?